Tu és meu Deus Meu santo, o nome exaltarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Tu és meu Deus, é Tua face buscarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Deus santo, o nome exaltarei Meu desejo É viver bem mais perto Desejo Aprender de Ti Fogo santo Tua presença me toca, ó Pai Fogo de Deus vem me encher Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Tu és meu Deus, é Tua face buscarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Teu santo, o nome exaltarei Tu és meu Deus, é Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Tu és meu Deus, é Tua face buscarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Teu santo, o nome exaltarei Santo Espírito Santo Espírito A poder em Tuas mãos Espírito Sobra agora aqui Posso ouvir Tu és meu Deus, é Com a voz que do céu me diz Olha o que posso realizar Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Pra sempre te louvarei Tu és meu Deus, é Tua face buscarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Teu santo, o nome exaltarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Tu és meu Deus, é Tua face buscarei Tu és meu Deus, é Pra sempre te louvarei Teu santo, o nome exaltarei Teu santo, o nome exaltarei Teu santo, o nome exaltarei